Itamaracá voltando para Recife, olha o que o cara fez velho, engenharia, brasileiro tem que ser estudado velho E aí, olha a carrocinha A ideia é boa demais, cara Não, eu peguei para filmar também, velho, eu vou filmar Peraí, deixa eu filmar, peraí, peraí Cara, vamos filmar, todo mundo está querendo filmar, cara Tanto mundo, cara Paga pau, meu Viva, viva, viva melhor, viva aí Não está fazendo nada Valeu All the single ladies I know Vamos lá. Essa é nova, hein, seu Mané? É? Essa daí é nova, hein? Não, eu já fiz isso. Já fez? Eu põe as oleias num carro assim, ficou bonito pra caralho. Caramba! Se essa moda pega, seu Mané... Ninguém vai gastar dinheiro mais, né? Oxe! E é mesmo. Um buracão desse aqui, ó. Aí é concreto, depois de secar. Já era, põe um... Essa aqui tem que ir pro YouTube, seu Mané. Chama a polícia! Por favor, chama a polícia! Você não pode me chamar! Você não tem a permissão pra me chamar! O que eu fiz? Não dá ideia, não dá ideia, não dá ideia, não dá ideia. Não dá ideia, não dá ideia. Ah, vai parar. Pedala aí, Fipo, vou fazer o vídeo aqui logo, vai. Ó, vou deixar ele dar uma pedala aí que eu tiro aqui, tá lindo. Vou buscar mais, porque eu vi que não vai chover mais. Tá vendo aí, novo modelo de máquina, lançamento de 2016, ó. Inovação, ó. Além de você lavar a sua roupa, faz ecologia. Olha aí o cavalo do homem, de trocar o engenho. Olha o dispositivo de segurança. Puxa a corda, puxou a embrenagem, a moto para. Aí o autor da obra. É muita tecnologia. É. Olha aí. Nerva uma coisinha. Nerva um bocadinho bem, espalhadinho. Joga uma coisinha da água. Pra ficar alisando, pra escorregar, pra alisar. Pronto. Pronto. Tá feita a sua esteira. Só isso. Como é que você vai fazer o exercício? Assim, ó. Aí, você faz o exercício. Meia horinha, né? Uma hora você tá com a barriguinha cedo. Bonitinha. Não precisa se preocupar. Pode aumentar a velocidade, se você quiser. Você aperta aqui no botão. Aí vai aumentar a velocidade. Vai aumentando. Quanto mais você apertar, mais você... Só ele. Faz, 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 faz. Eu tô fazendo. E aí, máscara? E aí, cara? Que desfaz. Segure. Meu Deus do céu. Ele é louco. Mas eu vim aqui olhar o carro do amigo meu. Quando eu cheguei, ele tem que ser estudado pela NASA. Me ensinou, ele se escondendo. Me ensinou, rapaz, mano. Olha, olha aqui como é que empendura aqui o negócio, olha. Pronto, bota um caninho e tá seguro. Tira o cano, me ensinou, para ver. Quer guardar, tira o cano. Rapaz, mano. Tanto avanço não convence os vizinhos da tecnologia. Atingue o vídeo, até mesmo que o homem foi à lua. Como é que você vai entrar numa lua, se ela é redonda? Ela não tem porta? Olha uma bichinha dessa aí. Você tem que inventar, não, viu, bicho? Carvalho é o bicho mais tratado, tem que ter pássaro, né? Que é só pôr gasolina e vai embora. Olha o caralho, Jesus. Acelera, ela. Ah, eu vou ter que inventar, né? Moriros, daddy, choque, tutu. Moriros, daddy, choque, tutu. É no modo, é. Você não é, não, 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 não tem. Moriros, daddy, choque, tutu. Vai, super choque. Olha o super choque. Pegou a tampa da... Moriros, daddy, choque, tutu. Moriros, daddy, choque, tutu. É no modo, é. Você não é, não, 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 não tem. Moriros, daddy, choque, tutu. Vai, super choque. Olha o super choque. Pegou a tampa da... Me entreviste, não me engano, de sério. Tá acreditando hoje na vitória do Vasco, como é que é? Não tô acreditando, não. Tenho certeza que vai ganhar. E todo mundo vai ficar feliz. Porque o Vasco é muito campeão do mundo. Vai ficar muito lindo hoje. E todo mundo vai ver o Vasco ser campeão. Você acha que o placar vai ser de quanto hoje? Se depender de mim, eu vou matar os caras ali, e vai ser 58 a 0. Porque quem é torcedor, quem é jogador lá, não presta. Mas eu acho que vai ser uns 3 a 1. Porque os caras... 3 a 1, 58 a 0. Não, vai ser 58 a 0. Depender de mim que vou matar os outros. Mas eu vou sair daqui preso. Aí eu não vou matar ninguém, vai ser 3 a 1 só. Porque eles são muito brabo. E eu vou deixar ele fazer. Deixa mais aberto pra aparecer minha camisa do Vasco. Eu vim lá de Orobó, só pra ver o... Orobó. Mas o Vasco vai ser campeão da Série B. Vai ser campeão ano que vem da Série A e vai pra Libertadores. Só isso? Só que tu quer? Não, eu quero também ser pai um dia. Ser pai? Eu quero ser pai. Meu filho vai ser Vascão. E Eurico Miranda? Você gostou do Eurico Miranda aí na presidência? Graças a Deus, né? Tinha que voltar um cara pra botar um time decente pra poder jogar. Porque outro cara lá não fazia nada de decência. Aí é melhor. Tá acabando o sofrimento da Série B agora, né? Tá acabando já. Tá no fim. E se não acabar, a gente mata uma meia dúzia aí? A gente contrata o técnico. O técnico não. O advogado Fluminense. A gente só é parado de novo. Tá beleza. Então obrigado. Valeu. Tchau, gente. E agora, mano? Tá bom? Só o outro. Votrão é um pouquinho. Tchau, gente. Tchau, gente.